Olá, tudo bem? Eu tinha o cartão Free Santander lá atrás e fiquei devendo, entrei na adiplência. Agora eu tô com esse Free, o novo. Será que por ficar devendo esse, pode interferir nesse daqui? Eu vou explicar tudo pra vocês agora. Antes, eu já te convido a se inscrever no nosso canal. Seja muito bem-vindo, eu sou Silvas, especialista em assuntos financeiros e quero te ajudar a tirar essa interrogação da sua cabeça. Será que pode ou não pode? Será que isso vai ser um empecilho ou não? Lembrando que o Santander é um dos pouquíssimos bancos que dá portas abertas pra você que quer respirar um fôlego novo dentro de uma instituição financeira e ter um crédito. O nome negativado não é o fator principal. Claro, pode contar muito, mas não é o fator principal para uma aprovação de um cartão de crédito. Pra que vocês entendam, esse daqui foi o primeiro cartão Free lançado pelo Santander. Depois, ele foi descontinuado e entrou o Flex. Mas o primeiro mesmo, depois da compra do Banco Real, foi quando eu me tornei cliente do Santander, era o Flex. E aí veio o Free. Depois o Free deu uma pausa, foi diminuindo, perdendo as forças, entrou o Flex novamente. Aí foi uma troca, troca, troca que hoje voltou o Free. Então quem tem o SX também, o SX já está se apagando aos pouquinhos e a gente pode falar isso em outro vídeo. Mas pra que vocês entendam, apesar de ser o mesmo nome, esse Free com esse Free, o programa é um pouco diferente. Mas não tem nenhuma relação este Free com esse daqui. Após o decreto do banco de ter acabado com esse Free antigo, entra esse, então entra uma nova análise, entra uma nova averiguação do seu nome, do seu CPF. Porque assim, o Santander, ele é um só. Ele é um banco. Então o mesmo Santander que vai te atender em São Paulo, é o mesmo que vai te atender em Santa Catarina. Então não tem ali uma diferença mais de agência como antigamente. Inclusive a gente trouxe até um vídeo pra todos vocês. Então o seu nome vai estar atrelado ao banco sempre. Independente se você tem o Elite, se você tem o Unix, se você tem o Free antigo, se você tem o Free atual. Então o que vai caracterizar é a sua relação com o banco, o comprometimento com suas dívidas externas dentro da instituição. Então se você está pensando que você teve um problema com esse, não vai ter mais esse, tire isso da sua cabeça. Você ainda assim pode ter novas oportunidades em ter o crédito. Então a gente conhece pessoas que teve problemas agora no SX e quando foi nesse exato momento, conseguiu o Free. Assim, em sequência, lógico, tem que quitar dívida, tem que pagar. Não estou incentivando aqui que as pessoas possam ficar devendo. Inclusive o Santander até comentou nos nossos vídeos. Isso, né? Deixou claro. Olha, a gente não está aqui liberando créditos pra quem tem nome sujo. Então a gente faz uma análise, em cima dessa análise a gente pode fazer a liberação, lógico. Mas existem outros fatores que levam você a ter uma linha de crédito ou não. E o fato de associar este cartão aqui, Free, o antigo, com esse... Ah, tem gente que fica devendo esse e não pagou a ação, mas já tem mais de 5 anos. Pois bem, mas se tem mais de 5 anos que ficou devendo esse daqui, mas nesse aqui não consegue. Mas já tem outros que estavam devendo, entrou, caducou, vendeu a dívida e foi pra esse daqui. E aí conseguiu crédito. Então o que acontece é que o banco vai fazer uma análise interna e também externa. Como? Pagamento de boletos em dias, as restrições em outras instituições, prazo de restrição, que a gente também já falou sobre isso, tá bom? Então a pontualidade é muito importante. Ah, Silas, eu tenho um ano que eu fiquei devendo, eu tô inadimplência, meu nome tá sujo há um ano. E quando é agora, meu nome sujou de novo, tem um mês. Então o banco não tá olhando somente o de um ano, ele tá olhando o de agora. Então quanto mais tempo ficar no espaço de tempo, tem um espaço de tempo que meu nome tá negativado e não entrou mais nenhuma outra dívida, conta muito também. E isso é uma das análises que o banco faz, tá bom? Então o fato de ter tido um problema lá no passado, e se você, principalmente se você pagou, não vai interferir hoje. Hoje é uma outra análise. O que tá acontecendo não é somente com você, e sim com várias outras pessoas, que o banco, ele deu uma segurada nas liberações de crédito. E isso eu tô me referindo na data que a gente tá gravando, que eu vou trazer um outro vídeo explicando pra vocês a data que começa a ter uma liberação e a maior vantagem, quais são os bancos também muito bons pra você ter nesse período da gravação desse vídeo, tá bom? Então um forte abraço, eu espero ter te ajudado, que Deus abençoe e até mais.